O vaqueiro vai de forró ao Viana, atualizou o vaqueiro Continua princesa, ou por favor sentina a goque Todos seus desejos eu realizo, a firma é forte Sei que tu se amarra quando meu ninja é de porte Bate esse pé no tom, quem é o dono da porta Nós é vaqueiro, é de boa, é barra Contando forte, ligando pra nada Faça o que eu quero, minha vida é massa Se tu quiser eu posso te levar lá em casa Vai fazer amor, vai ficar apaixonada Vai beber uísque, vai querer dar uma sentada Vai lembrar de mim em plena toda madrugada Bate esse seu modo, bom dia princesa Ou por favor sentina a goque Todos seus desejos eu realizo, a firma é forte Sei que tu se amarra quando meu ninja é de porte Bate esse pé no tom, quem é o dono da porta Bate esse pé no tom, quem é o dono da porta Nós é vaqueiro, é de boa, é barra Contando forte, ligando pra nada Faça o que eu quero, minha vida é massa Se tu quiser eu posso te levar lá em casa Vai fazer amor, vai ficar apaixonada Vai beber uísque, vai querer dar uma sentada Vai lembrar de mim em plena toda madrugada Bate esse seu modo, bom dia princesa Ou por favor sentina a goque Todos seus desejos eu realizo, a firma é forte Sei que tu se amarra quando meu ninja é de porte Bate esse pé no tom, quem é o dono da porta Bom dia princesa Ou por favor sentina a goque Todos seus desejos eu realizo, a firma é forte Sei que tu se amarra quando meu ninja é de porte Bate esse pé no tom, quem é o dono da porta O PSVR, o melhor saque que aposta no Brasil É o saque do Marquinhos, Juliana E a Luiz, gravando tudo Terra Pértil, Luiz Alimento Prima Gravação, a melhor picanha do Fortaleza Tem nome, Mariana da Picanha Grava tudo aí, Loxetil Agora o seu boelho vai que é tudo, Black CD Manda boa aí, viu? É mais um do bebêzinho Ô, vaqueiro testado, aqui não é diferente Tô pra bater o parelho lá no coração Verecer no top da linha de produção Os garotos que chamam a canhão, tem uma dança que ele é brincar Vivo na faixa, nóis derruba Mulher brava, nóis amassa Se butar cerca, nóis pula Se butar forró, nóis dança O vaqueiro é testado, não tá bom Aqui dá mel Vaqueira marretada, derriba um bote de chapéu Ô, paredão tocando, borrozinha agoniado Minha vaqueira vem jogando pro seu vaqueiro testado Quem tá solteiro, pega a gerota, arrasta nega O solinho vai tocar e vai fazer subir poeira É diferente a pegada do vaqueiro Sentou uma vez e quer sentar o devideiro Ô, vaqueira diferente É disso que ela gosta Na frente do pare, dá um fozinho agoniado Pra descer até o chão Pode descer, caixa, se manda a boia Vem bezinho, vaqueiro testado Cuida! Ô, vem bezinho diferente Manda a boia Vai, viu? Vai, viu? Cuida pra não empurrar da garota Fico na faixa, nóis derruba Mulher brava, nóis amassa Se botar cerca, nóis pula Se botar forró, nóis dança O vaqueiro é testado Não tá bom, aqui dá mel Vaqueira marretada, digipão, bote de chapéu Ô, paredão tocando, borrozinha agoniado Minha vaqueira vem jogando pro seu vaqueiro testado Quem tá solteiro, pega Quem não tá raça nega O solinho vai tocar e vai fazer subcoeira Toma! 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 É o venezinho, vai diferente É diferente a pegada do vaqueiro Sentou uma vez e quer sentar o devideiro É pra levantar a poeira É o venezinho, vai querer testar É disso que ela gosta Na frente do paredão Porrozinha agoniado pra descer até o chão Cuida e manda a boi Que o venezinho é preparado Pra que testar É diferente a pegada do vaqueiro Sentou uma vez e quer sentar o devideiro Isso ali é diferente Manda a boi, viu? Final de clavio Oliveira, produções Ô, o vaqueiro é diferente Tem que respeitar o produtor, viu? Diretamente na Barra do Chassa Bahia Cuida! O vaqueiro foi fogo! Ô, o nosso becaneiro! Esse becaneiro! O bebê eu tava lá na vaqueijada De fivela e chapéu Tu me avistou do nada Chegou com os papinhos Achou que eu caí na lábia Pediu pra sentar e eu te dando sarrada O bebê eu tava lá na vaqueijada De fivela e chapéu Tu me avistou do nada Chegou com os papinhos Achou que eu caí na lábia Pediu pra sentar e eu te dando sarrada Não sei se é teu jeito Não sei se é teu jeito Ou se é teu beijo Eu puxo o cabelo Te taco sem medo E me envolvi com as cretinas na rua Agora eu bebo Agora eu bebo Agora eu bebo O bebê eu tava lá na vaqueijada De fivela e chapéu De fivela e chapéu Tu me avistou do nada Chegou com os papinhos Achou que eu caí na lábia Pediu pra sentar e eu te dando sarrada Não sei se é teu jeito Ou se é teu beijo Eu puxo o cabelo Te taco sem medo E me envolvi com as cretinas na rua Agora eu bebo O solto na madruga E me envolvi com as cretinas na rua Agora eu bebo O bebê eu tava lá na vaqueijada De fivela e chapéu Tu me avistou do nada Chegou com os papinhos Achou que eu caí na lábia Pediu pra sentar e eu te dando sarrada O bebê eu tava lá na vaqueijada De fivela e chapéu Tu me avistou do nada Chegou com os papinhos Achou que eu caí na lábia Pediu pra sentar e eu te dando sarrada Meu parceiro Arthur Sucatão das motos Turma do meu tinha agora Abraço do baqueiro Viana Nossa Tacarejo O Pés 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 O meu site de aposta Aqui promoções A maior empresa de venda do Brasil Com o baqueiro Viana O que eu mais quero é te amar na praia Ah 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 Você aparecer Então volta logo Que até meu relógio Tá contando as horas pra te ter aqui comigo Traz de volta o meu sorriso O que eu mais quero é te amar na praia Ah, dizer te amo E na tua cara Ah, o que eu mais quero é te amar na praia Ah, dizer te amo E na tua cara Ah, o que eu mais quero é te amar na praia Tá retando pra ti Mão de Cendês, grava tudo Mão de Cendês, RDC A Cendês Black Cendês O arqueiro muito forró O meu coração Tá perguntando por você Ele só volta a bater Quando você aparecer Então volta logo Que até meu relógio Tá contando as horas pra te ter aqui comigo Traz de volta o meu sorriso O que eu mais quero é te amar na praia Ah, dizer te amo E na tua cara Ah, o que eu mais quero é te amar na praia Ah, dizer te amo Um peinado bacana Ah, ah, ah O nosso atacareiro O patrocinador do Vaqueiro Viana Aqui promoções O PSB é ponteou No meu site de aposta Terra Fértil A parceira do agricultor Com o Vaqueiro Viana agora A minha banda é forrozeira Porque tem penal de três No tempo o toque da sapona Pra trocar mais uma vez Vai, Jardim Olha que aí o povo dança Que não quer mais parar Forrozeiro gosta Não dá pra copiar Forrozeiro gosta E ele acha bom E pra completar ainda tem o rototão Ô, doutor Jardim Olha que toca esse swing Não para não Quando a forrozeira Bota fogo no salão Toca esse swing Não para não Quando a forrozeira Que agita tudo Olha que toca esse swing Não para não Quando a forrozeira Bota fogo no salão Toca esse swing Não para não Quando a forrozeira Olha que manda pra ser porra Tem que ter pegada Se não tiver pegada Ela não pegou nada Tem que ter pegada Pro povo dançar Se não tiver pegada Eu vou mandar parar Olha que manda pra ser porra Tem que ter pegada Se não tiver pegada Ela não tá com nada E ter pegada Pro povo dançar Por não tiver pegada Vai! Olha que manda pra ser porra Tem que ter pegada Tem que ter pegada Tem que ter sumir Pro povo dançar Se não tiver pegada Eu vou Pra tocar no paredão Tem que ter pegada Olha que no carro de som Tem que ter pegada Pra tocar na rádio Tem que ter pegada Se não tiver pegada Ela não pegou nada Vai! Pra tocar no paredão Tem que ter Tem que, tem, 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 tem Pegada Pra tocar na rádio Tem que ter pegada Pra tocar na rádio Tem que ter pegada Eu vou E a galera grita Dentro do salão Quando a festa é boa A festa é nota Show E não precisa ser atualizada Forrozeiro gosta É de banda que tem pegada Quando a festa é boa Vai! 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 Tem que ter pegada Pro povo dançar Por não tiver pegada Eu vou Vai! Vai! Que manda pra ser boa Eu tenho que, tem, 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 tem Tem que ter pegada Tem que ter pegada Pro povo dançar Por não tiver pegada Vamos pra zona Vamos pra zona Vamos pra zona Vamos pra zona Fazer amor de bug Fazer amor de bug Vamos para as lunas amas Amar e perder E tudo vai rolar Entre eu e você Eu vou te namorar Na lua do amor Eu quero amanhecer Aumento o som, Jardim Vai, vai Do bug bug do amor 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 O viado chegou e quando o vaqueiro chega Tu já sabe, né? É pressão Tem que ter o cabaré Tem que ter o cabaré E se o vizinho reclamar E se o vizinho reclamar Diga que a casa é do caseiro Convitei na megacena E se o vizinho reclamar Diga que a casa é do caseiro Vem na megacena Agora quer gastar dinheiro Tem que ter mulher 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 Cada um pega a sua Bota o cabaré O vizinho reclamar O vizinho reclamar Diga que a casa é do caseiro O vizinho reclamar Convido as paniquete Vai rolar Bota o cabaré E se o vizinho reclamar Diga que a casa é do caseiro Ganhou uma megacena Agora quer gastar dinheiro Tem que ter mulher Tem que ter mulher Forró a sua testa com mulher Forró a sua testa com mulher Tem que ter mulher Tem que ter mulher Cada um pega a sua Bota o cabaré Tem que ter Será que é ser? Tem que ter mulher Tem que ter mulher Cada um pega a sua Bota o cabaré No melhor restaurante Fortaleiro não tem nome É o rancho do piquinho Amigo David Guina do feijão verde Bota a gestão Amado o rádio O caminhão tenebroso Vai no nome do paulista Tocha o gravação O que vingarista Com o vaqueiro muito fror Carreira do bote Sem querer Ela entrou na minha vida Uma linda figura de mulher Nosso ator é gostoso e delicado Se for errado Não julgue se puder Nossa história é bastante complicada Porque eu sou e ela também é casada Mas eu sinto que Deus tá dividido E declaro nosso erro perdoado Se a macomorina for pecar Alguém reze por mim Que eu tô perdido Ninguém vem lá do céu pra me avisar Mas eu tenho uma leve impressão Que de todo pecado cometido Tem um deles que Deus não dá perdão Se amar como eu sem preconceito Lá do céu Jesus diz que tá bem feio O meu peito por mulher atraído Pela escura me deixa apaixonado Se a macomorina for pecado Alguém reze por mim que eu tô perdido Em amor eu andava adoentado Sem querer fui levado ao hospital Examinaram até meu coração Não acharam a doença principal Terminei confessando ao doutor E se a macomorina for pecado E se a macomorina for pecado Se a macomorina for pecado Alguém reze por mim que eu tô perdido E se a macomorina for pecado E se a macomorina for pecado Grava tudo Grava tudo Eu sou formado no trabalho Nada puta da vida Tenho um Deus com meu rio E nada vai me faltar Meu diploma foi tirado Fazendo calor na mão Usando chapéu de pão Foi assim que fui criado Fazer seco e campinar Trabalhando calor Sem precisar estudar No setão eu sou doutor Fazer seco e campinar Trabalhando calor Sem precisar estudar No setão eu sou doutor Olha que a vaca não dá leite Você tem que tirar Cavalo pra corredor E o vaqueiro tem que amassar Forró tem que ter safona E um bom tocador Coração só é feliz Quando se tem um amor A vaca não dá leite Você tem que tirar Cavalo pra corredor E o vaqueiro tem que amassar Forró tem que ter safona E um bom tocador Coração só é feliz Quando se tem um amor Golf, vingarista Com raqueiro Com o forró Careta do bote Vai que é tu É sete, sete Valeu, dá um mais sabor Eu sou formado no trabalho Malabu tá na vida Tenho um Deus como eu guia E nada vai me faltar Meu diploma foi tirado Fazendo calor na mão Usando chapéu de pão Foi assim que fui criado Fazer seco e campinar Trabalhando calor Se precisar estudar No setão eu sou doutor Fazer seco e campinar Trabalhando calor Se precisar estudar No setão eu sou doutor Olha que a vaca não dá leite Você tem que tirar Cavalo pra corredor E o vaqueiro tem que amassar Forró tem que ter safona E um bom tocador Coração só é feliz Quando se tem um amor A vaca não dá leite Você tem que tirar Cavalo pra corredor E o vaqueiro tem que amassar Forró tem que ter safona E um bom tocador Coração só é feliz Quando se tem um amor Vitor Cedeço O gerador de sucesso Tive a pena Grava tudo Gustavo Cedeço Saveu Desmanteu Jackson da Morada Nova A Jota G A Jota G A Jota G O Zota G O melhor sete de aposta O Zota G O Zota G Rio O Zota G A Jota G Eu rezo pra você achar o amor da sua vida Sabem que seja tudo aquilo que você queria Que ele seja um cara foda, te faça feliz Já que eu não fui a pessoa que você sempre quis Eu te amo, mas eu sei que a gente não dá certo Quero ver teu sorriso mesmo não estando perto Saber ir embora também é prova de amor A nossa história fica, mas a gente acabou Tomará que ele te leve pra viajar Por lá pra torre e fone você Sonhou noiva que faça amor contigo no banco De trás do carro Te leve pra jantar naquele restaurante caro Mas deixa eu te dar um aviso Vai sabendo que isso tudo ia ser melhor comigo Mas deixa eu te dar um aviso Vai sabendo que isso tudo ia ser melhor comigo Eu te amo, mas eu sei que a gente não dá certo Quero ver teu sorriso mesmo não estando perto Sabe ir embora também é prova de amor A nossa história fica, mas a gente acabou Tomará que ele te leve pra viajar Por lá pra torre e fone você Sonhou noiva que faça amor contigo no banco De trás do carro Te leve pra jantar naquele restaurante caro Tomará que ele te leve pra viajar Tomará que ele te leve pra viajar Por lá pra torre e fone você Sonhou noiva que faça amor contigo no banco De trás do carro Me traz do carro Te leve pra jantar naquele restaurante caro Mas deixa eu te dar um aviso Vai sabendo que isso tudo ia ser melhor comigo Mas deixa eu te dar um aviso Vai sabendo que isso tudo ia ser melhor comigo O vaquero! O vaquero! O vaquero! O vaquero! É mais um do VBzinho, vai querer testar, não manda boi viu Passa no pé do Moral, é um bom desenho que lê becai Eu vou te levar para dançar o gol E levanta a poeira, a saponeira roxa o nó Eu vou te levar para dançar o gol E levanta a poeira, a saponeira roxa o nó E hoje vou dar virote, vou namorar Vou dançar coladinho pra lá e pra cá Hoje vou dar virote, vou namorar Vou dançar coladinho pra lá e pra cá Vem jogar pro vaqueiro na reboadinha Vou vir na maceta daqui, eu vou na botadinha Joga pro vaqueiro na reboadinha Vou vir na maceta daqui, eu vou na botadinha Joga pro vaqueiro na reboadinha Vou vir na maceta daqui, eu vou na botadinha Joga pro vaqueiro na reboadinha Vou vir na maceta daqui, eu vou na botadinha Toçando o pé do Moral, vem descendo menino Sim, pro bebezinho É, eu tô com o sargentário Passa a cara do lado direito e vai descendo aquele brincar Valeu boi, viu? Vaqueiro testado Eu vou te levar pra dançar o pó E levanta a poeira, a saponeira roxa o nó E hoje vou dar virote, vou namorar Vou dançar coladinho pra lá e pra cá Hoje vou dar virote, vou dançar coladinho pra lá e pra cá Vem jogar pro vaqueiro na reboadinha Vou vir na maceta daqui, eu vou na botadinha Joga pro vaqueiro na reboadinha Vou vir na maceta daqui, eu vou na botadinha Joga pro vaqueiro na reboadinha Vou vir na maceta daqui, eu vou na botadinha Joga pro vaqueiro na reboadinha Vou vir na maceta daqui, eu vou na botadinha A vida quer virote, viu? A boneca tá mel, viu? É, pronto, preparado e querendo é o rebezinho diferente Ô, vaqueiro testado É virote, viu? É virote Olha que a nega gemia A nega afungada e o suor comendo sopinha A nega pedindo água A nega gemia A nega afungada e o suor comendo sopinha A nega pedindo água Sucesso roda e pronto e o vaqueiro vilana E vamos lançar tacareiro O Bésperto aqui Aqui pra nações Até que eu tava no forró Chamei a nega pra dançar A nega olhou pra mim e começou a me falar Eu tenho cara de sonsula, sabe o que é forró Vou ver se tu é bom, se tu não for, vai dançar só Eu tava no forró, chamei a nega pra dançar A nega olhou pra mim e começou a me falar Eu tenho cara de sonsula, sabe o que é forró Vou ver se tu é bom, se tu não for, vai dançar só Chama meu batera, guitarrista, conta mais Capricha, sofoneiro, pra fazer o suingado e o cantor Pode soltar o rogó Eu vou ensinar a nega como se dá safó Olha que a nega gemia A nega afungada e o suor comendo sopinha A nega pedindo água A nega gemia A nega afungada e o suor comendo sopinha A nega pedindo Olha que a nega A nega Olha que a nega Olha que a nega Olha que a nega A nega afungada e o suor comendo sopinha A nega pedindo água Olha que eu tava no forró, chamei a nega pra dançar A nega olhou pra mim e começou a me falar Eu tenho cara de sonsula, sabe o que é forró Vou ver se tu é bom, se tu não for, vai dançar só Eu tava no forró, chamei a nega pra dançar A nega olhou pra mim e começou a me falar Eu tenho cara de sonsula, sabe o que é forró Vou ver se tu é bom, se tu não for, vai dançar só Vou chamar meu rapé da guitarrista, conta mais Capricha, sofoneiro, pra fazer o suingado e o cantor Pode soltar o bobó Eu vou ensinar a nega como se dançar Olha que a nega gemia A nega afungada e o suor comendo sopinha A nega pedindo água A nega gemia A nega afungada e o suor comendo sopinha A nega pedindo água O nosso atacarim Desperto porque o Lão de CDs, vaqueto, louro de CDs O vaqueto do Corrom O valentão do Paulista O Rihanna Carreira do Batim J.G. Somado Rale Grava tudo aí, Jorginho O vaqueto Não apaguei a sorte Nem as nossas mensagens Ainda tá recente Ainda tem saudade Pelo seu tom de voz você também tá assim Saiu, bebeu, beijou, não esqueceu de mim A gente está distante do fim Por que que a gente não tá junto? Por que isso virou passado? Será que foi falta de sorte? O amor de mais um tempo errado Por que que a gente não tá junto? Se os hoje ainda tem sentimentos Será que não ficou distante? Tá longe e é perda de tempo Não apaguei a sorte Nem as nossas mensagens Ainda tá recente Ainda tem saudade Pelo seu tom de voz Pelo seu tom de voz você também tá assim Saiu, bebeu, beijou, não esqueceu de mim A gente está distante do fim E agora, por que que a gente não tá junto? Por que que a gente não tá junto? Será que não tá junto? Será que não ficou distante? Não é que é tua Vai, vai Jota Gê, seu amado, vale O caminhão trezebroso Carreta do Gordinho Carreta do Gordinho Carreta do Gordinho Carreta do Gordinho Fazenda Na praia uma cobertura Tenho cara de festa Mas ninguém me segura Eu vim lá do sertão Faço diferente Galanteador Matuta inteligente Interior Fazenda Na praia uma cobertura Tenho cara de festa Mas ninguém me segura Eu vim lá do sertão Faço diferente Galanteador Matuta inteligente Matuta inteligente Na fazenda de cavalo Na cidade de Javá Sou do sertão e vou cantar Matuta inteligente Matuta inteligente Veroso e gostoso Sacar meu voto pente Matuta inteligente Matuta inteligente Veroso e gostoso Sacar meu voto pente Matuto, Matuto, Matuto Olha, Matuto, olha, Matuto Matuta inteligente Matuta inteligente Matuta inteligente Peroso e gostoso, na cama eu boto bem Grava aí, Jardim! O raquebou de forró, em nome do nosso atacarejo, aqui promoções O PSB é ponte, meu site de aposta Vitorinho, fazenda, na praia uma cobertura Tenho cara de pesta, mas ninguém me segura Eu vim lá do sertão, faço o diferente Galante a dor, mas tudo que vem Vitorinho, fazenda, na praia uma cobertura Tenho cara de pesta, mas ninguém me segura Eu vim lá do sertão, faço o diferente Galante a dor, mas tudo que vem Vitorinho, fazenda, na praia uma cobertura Sou do sertão e vou cantar Matuto inteligente, matuto inteligente Peroso e gostoso, na cama eu boto bem Matuto inteligente, matuto inteligente Peroso e gostoso, na cama eu boto quente Vai na matuto, matuto, vai na matuto Vai na matuto, vai na matuto Vai na matuto, ele tá ligado Ô, vaque, eu vou te forrar ao vivo Vai gravando aí, órgão Ô, forró,ч正o Torreira, do foco Réando com o ladinho Vai que é tu, ó, vai que é Querão damassar pra cadeia Ô, vés, 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 vés Não, mas segue a posta Ô, vaqueiro... Final de semana tem, nós vamos para o bolão E caçar de bala, derrubar o boi no chão Final de semana tem, nós vamos para o bolão E caçar de bala, nós derrubar o boi no chão Não vai rolar muita caixa, sai o paredão ligado Cinco horas da manhã, e nós botando o pecado As raqueirinhas tudo febam, já tá tudo entregado Só dá eu e meu parceiro, o caçar de bala Eu e casca de bala, eu e casca de bala Nós não perdemos a maqueijada, nós não perdemos a maqueijada Eu e casca de bala, eu e casca de bala Nós não perdemos a maqueijada, nós não perdemos a maqueijada Eu e casca de bala, eu e casca de bala Nós não perdemos a maqueijada, nós não perdemos a maqueijada Eu e casca de bala, eu e casca de bala Nós não perdemos a maqueijada, nós não perdemos a maqueijada O nosso atacanteiro, este é o futebol Aqui é a promoções, grava tudo, o arquivador do CD Final de semana tem, nós vamos para o bolão Eu e casca de bala, derrubar o boi no chão Final de semana tem, nós vamos para o bolão Eu e casca de bala, nós derrubar o boi no chão Não vai rolar muita cachaça e o paredão ligado Cinco horas da manhã e nós botando o pecado As raqueirinhas tudo pegam, já tá tudo entregado Só dá eu e meu parceiro, o casca de bala Eu e casca de bala, eu e casca de bala Nós não perdemos a maqueijada, nós não perdemos a maqueijada Eu e casca de bala, eu e casca de bala Nós não perdemos a maqueijada, nós não perdemos a maqueijada Eu e casca de bala, eu e casca de bala Nós não perdemos a maqueijada, nós não perdemos a maqueijada O melhor restaurante de Fortaleza tem no meu rosto Pinguim, meu amigo dele E no meu feijão, meu amigo Eu quero ir pro forró Na bagaceira, sexta-sabra de domingo Segunda-feira eu quero ir pro forró Nem que seja de carona pra dançar Meia-noite agarrada agora Vai no forró Vai, 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 vai Gravando tudo em Jardim, ao vivo No ao vivo, balançada aqui é diferente Só foda com o irmão Eu quero ir pro forró Na bagaceira, sexta-sabra de domingo E só rodo Segunda-feira eu quero ir pro forró Nem que seja de carona pra dançar Meia-noite agarrada ao caminho Eu quero ir pro forró Na bagaceira, sexta-sabra de domingo E só rodo Segunda-feira eu quero ir pro forró Nem que seja de carona pra dançar Meia-noite agarrada com a minha dona O meu forró é o melhor do Brasil Minha carona é aquela do piu-piu Eu falei pro meio lá do Brasil Minha carona só foi na cara Aqui é lá do piu-piu Eu quero ir pro forró Na bagaceira, sexta-sabra de domingo Sabadão vindo Fortaleza Alô, Fortaleza Eu digo assim Olha que eu vou pra laquejada Vou levar você Carvel, gado, caí Cavalo, colê Vou pra laquejada pra levar você Pega ação, a sua foda, tá, tá Bota a fuda Vai, 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 vai Vai, vai, vai Vambora, calcinha Sábado, Fortaleza Vai daqui eu vou pra laquejada Vou levar você Pra ver o gado cair Meu cavalo correr Eu vou pra laquejada Vou levar você Pra ver o gado cair Meu cavalo correr Vai, 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 vai Se ver do madeiro Com a boiado, vinhando aí A galera agora O braço assim de ver Com a mulherada Sacava a vaquejada Mortece no chão Mulher bonita Troca de batom Quando o vaqueiro bom Bater sua senha E o vinho Nós já classificado E tá, ô, mulher Pega ação, vem dançar comigo Olha que eu vou 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 Olha que eu vou Pra laquejada Vou levar você O cavalo correr O gado E agora Olha que eu vou Olha que eu vou Olha que eu vou Pra laquejada Quando eu passei Eu vou Tem que ter penal de três Então diga assim Alô meu vaqueiro Você vai sair comigo hoje? Hoje não Hoje não dá Hoje não dá Alô meu vaqueiro Gravando tudo Tá aí Ele já Tem que dar São reino Porra 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 Menino Vai 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 Ela Peguei meu celular Desliguei na cara dela A mulher Ela tá ligando Eu quero ficar com ela A festa bombando A noite vai ser bela O telefone tá tocando Pipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipip O momento que chamou Ou nada de harém Eu só quero o meu bem Pra ser feliz demais em ninguém E quando eu fico só Sem o meu xodó Eu chamo, mas ela não vem Eu fico perturbado Bebo, choro, apaixonado Ando do meu lado, não tem ela Do que adianta hoje A festa, a barra, todo dia Se minha felicidade é ela Ela é meu amor Me conquistou, me domitou de vez Apaixonado eu tô Querendo fazer de novo Tudo que a gente já fez outra vez Sou o homem de uma mulher só Eu não consigo ser feliz sem o meu xodó Eu sou o homem de uma mulher só Eu não consigo ser feliz sem o meu xodó Eu sou o homem de uma mulher só Eu não consigo ser feliz sem o meu xodó Eu sou o homem de uma mulher só Eu não consigo ser feliz sem o meu xodó Eu sou o homem de uma mulher só 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 Pra ser feliz e mais ninguém E quando eu fico só Sem o meu xodó Eu choro, mas ela não vem Eu fico perturbado Bebo, choro, apaixonado Quando do meu lado não tem ela O que adianta hoje é festa, parra, todo dia Se minha felicidade é ela Mas ela é meu amor Me conquistou, me dominou de vez Apaixonado eu tô Querendo fazer de novo tudo que a gente já fez outra vez Eu sou o homem de uma mulher só Eu não consigo ser feliz se eu já não Eu sou o homem de uma mulher só Eu não consigo ser feliz Quando é que eu tô no homem de uma mulher só Eu não consigo ser feliz se eu já não Eu sou o homem de uma mulher só Eu não consigo ser feliz se eu já não Eu sou o homem de uma mulher só Eu sou o homem de uma mulher só Eu sou o homem de uma mulher só Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal